Olá, bom dia, muito bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova, muito obrigado pela sua companhia, minha amiga dona de casa, aqueles também que nos levam através das ondas do rádio, através da rádio Nova FM e também que nos dá carona através dos computadores, dos celulares, dos smartphones, dos tablets, muito obrigado para você também que nos dá carona no seu carro, mas atenção, para o veículo, para assistir o programa, para o veículo, cuidado para não ter infração de trânsito. Uma vez um garotinho caminhava pela rua e ele não tinha muitos recursos e brincava ao longe, onde outros garotos que eram mais abastados que ele, tinham condição de viver uma vida um pouco melhor. E ele observava aqueles garotinhos brincando e ele começava a perceber que eles tinham brinquedos movidos através de controle remoto, que eles tinham aeromodelos e ele percebia que, de um modo geral, ele só tinha algumas bolinhas de gude, na qual brincava com os amigos do seu bairro. Se aproximou daqueles coleguinhas e, aos poucos, foi se entrosando e começou a ter a oportunidade de brincar com os brinquedos daqueles amiguinhos. Quando tudo terminou, ele foi embora para casa. Quando chegou na rua onde ele morava, ele percebeu que existia alguns outros garotos que, como ele, brincavam, porém com as bolinhas e que um deles estava do lado, sentado, tinha acabado de se mudar para o bairro e era bem carequinha. E ele olhou naquela hora e viu que os seus coleguinhas diziam, ah, como eu queria ser carequinha como ele. E ele disse, há bem pouco tempo atrás, eu estava com os meus amiguinhos, olhando os seus brinquedos e desejando para mim, para a minha vida, também poder brincar com aqueles aeromodelos. Agora, estamos todos querendo ter daquele coleguinha uma imagem diferente. Depois, ao se aproximar e conversar com aquele garotinho, convidou para que ele brincasse junto com eles. Ele disse, eu não posso, eu tenho que ficar ao longe, pois eu estou doente. Mas você está doente de quê? Ele disse, hoje eu não posso brincar com vocês, porque hoje eu estou passando um problema seríssimo. Gostaria de brincar de bolinha de gude, gostaria de estar no seu meio. Mas hoje eu perdi o que eu tenho de mais precioso e não estou mais nem indo à escola. E o que foi que você perdeu de tão precioso? Diz tudo o que vocês têm. Cabelo. Às vezes são pequenas coisas e coisas simples que faz com que a gente veja a diferença entre um e outro. O que nós temos e o que nós desejamos. E assim a gente vai ver que as situações são bem diversas. Hoje eu estou aqui com o doutor Luiz Henrique Soares. Ele que é médico oncologista infantil. Ele é um dos fundadores do ICIA, na cidade de Caruaru. Referência no tratamento do câncer infantil. Veja essa matéria que nós gravamos com a repórter Marília Vasconcelos e depois você vai entender. Porque é tão difícil desejar aquilo que a gente não queria ter, quando não se sabe o que é. Elas têm pouca idade, mas muita sabedoria para lidar com problemas enfrentados ainda no início da vida. Superar desafios faz parte da rotina de algumas crianças que lutam diariamente contra o câncer. Em Caruaru, para ajudar no tratamento desses pequenos, o Instituto do Câncer Infantil do Agrécio ICIA, uma entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo amenizar o sofrimento de crianças portadoras da doença, oferecendo apoio e atendimento gratuito e multidisciplinar para pacientes e familiares, bem como garantir o direito de inclusão ao atendimento e qualidade social. Existem alguns encaminhamentos, alguns médicos encaminham alguns pacientes para o nosso serviço. Alguns pacientes já chegam com um diagnóstico, com a biópsia. Então a gente só vai fazer alguns apanhados, alguns exames, fazer o estadiamento dele para ver qual será o protocolo que vai ser usado. Profissionais experientes nas mais diversas áreas são orientados a realizar o acolhimento do paciente, contribuindo para a construção de uma análise reflexiva sobre sua trajetória, tanto do ponto de vista das dificuldades de acesso aos serviços de saúde, quanto ao caráter estigmatizador da doença. Para ajudar os familiares e pacientes a superar o momento, levando força e ânimo para enfrentar a doença, a psicologia entra em cena. O objetivo da psicologia é justamente de acompanhar tanto o paciente como todos os familiares. Então a gente trabalha numa perspectiva de trazer informação, muitas vezes o paciente passa pelo médico, não compreende muito bem a informação, então a gente está aqui justamente para minimizar o sofrimento e também para trazer informação. E nós estamos agora no setor de telemarketing e temos que falar baixinho para não comprometer o trabalho do pessoal. Fala para a gente, Dona Helena, como é feita a captação de recursos, como é feita a abordagem, as pessoas que queiram contribuir com o ICIA. Certo. Veja só, costumamos dizer que aqui é o coração do ICIA. Dessa sala partem todas as ligações para convidar aqueles que ainda não são doadores para se tornarem contribuintes nossos. E aqueles que já são doadores, a gente liga também, as meninas ligam, para estar agendando a data e o valor que estão podendo doar. Na verdade, ainda, a nossa dificuldade é conseguir que novos doadores estejam junto conosco. E para que vocês façam essa abordagem em um momento de crise desse? A gente sabe que a necessidade aqui é bem maior. Como é feito essa... Na verdade, é como a senhora diz, é o coração. Exatamente. E a gente acaba sentindo também aqui, né? Algumas pessoas que ficam desempregadas, elas também deixam de doar. E nossa luta diária é, de fato, ir conseguindo novos doadores. A partir de quanto a gente pode doar? O valor que você puder, certo? O valor fica de acordo com as possibilidades de cada pessoa, fica a critério. E aí nós solicitamos que essas doações sejam de acordo, de fato, com o que a pessoa possa doar. Qualquer doação é muito bem-vinda. E essa conta, essa conta você vai ver passando no seu vídeo aqui, para que você esteja também fazendo parte na luta contra o câncer dessas crianças que tão precisam. O que nós vemos muito aqui no ICIA são histórias de superação. Lívia é uma delas. Como é que você está? Agora você está bem. Sim, graças a Deus. Eu vim para o ICIA com oito anos de idade, fiz o tratamento até dez anos, e aí fui jovem aprendiz e agora sou funcionária efetiva do ICIA. E como foi entender toda a doença e hoje ver uma história de superação? É verdade. Assim, o ICIA deu muito apoio, tanto na parte psicológica, como todo o atendimento. Tive que ser internada e deu todo o suporte à família. Sextas básicas eram doadas para a minha família e foi muito bom. Foram na escola, todo o tratamento foi muito bom aqui. O ICIA é considerado um centro de referência no tratamento da doença, atendendo crianças e adolescentes de todo o agreste pernambucano. Com uma infraestrutura da melhor qualidade, todos os setores oferecem as condições necessárias para uma identificação diagnóstica precisa e ágil, bem como todo um tratamento na busca incessante na recuperação dos pacientes. A entidade vem crescendo, novos setores vêm sendo criados e toda uma nova estrutura está sendo construída. O Instituto conta com um grupo de voluntariado estruturado, que promove diversas atividades e forma um suporte estratégico para solidificar o trabalho da entidade. As primeiras iniciativas para arrecadação de recursos e disseminação de informações sobre o câncer infanto-juvenil surgiram com campanhas como a Caminhada pela Vida, que é realizada desde 2004. Quando você vê casos assim, acaba deixando de olhar para o próprio umbigo e a se preocupar com coisas tão desprezíveis e se dá conta de como você é uma pessoa de sorte. Música Doutor Luiz, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Opinião. Eu gostaria logo de falar sobre o seguinte. O senhor foi criança? Sim. Brincou de bolinho de gude? Bastante. Teve amizade na infância? Sim. O que é que veio na cabeça quando o senhor pensou em idealizar o ICIA? Na verdade, a gente vem de uma família, principalmente meus avós, os avós maternos com quem eu convivi bastante e faziam muito esse trabalho social na cidade onde eles viviam, que era a cidade de Garanhuns. Então, praticamente, minha infância toda foi trabalhando com eles, onde minha avó, meu avô, acolhia alguns pobres e também ajudava na campanha dos cobertores. Então, eu ia passar minhas férias na cidade de Garanhuns e aí ia nas jornadas com minha avó, caminhando pelas casas, recolhendo as doações. Isso foi uma coisa que participou muito da minha formação como ser humano. Na faculdade, a gente se depara, dentro dos hospitais, dentro de instituições, a gente se depara com realidades sociais muito difíceis. Então, a gente vê a necessidade de muitas realidades serem transformadas. Tem que haver um agente transformador. E meu irmão também é oncologista, ele trata adultos. E, durante o curso médico, eu tive a oportunidade de frequentar os seis anos da faculdade, eu frequentei o Hospital do Câncer. Como estagiário, como aprendiz, depois como residente de oncologia pediátrica. E a gente viu o quanto era importante, no estado de Pernambuco, a transformação de uma realidade bem difícil. A gente constatou, naquele momento, em 2001, 2002, que 78% dos pacientes que eram tratados na capital eram procedentes do interior do estado de Pernambuco. E não havia nenhuma instituição, nenhum trabalho voltado para esse fim. Então, a gente começou a conhecer outros serviços. Eu tive a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul, onde concluí minha residência. Passei alguns meses lá. Conhecemos um médico extraordinário, chamado Algemi Brunetto. Oncologista pediátrico também. E de um coração imenso. Muito, um cara assim, extraordinário. Então, abriu as portas para que nós pudéssemos trazer um projeto que era de tanto sucesso na sua cidade, na sua região. Para que a gente pudesse ter aquela mesma ideia aqui funcionando. Quando eu contei para ele a realidade que vivíamos, ele disse, Luiz, você só tem que ir em frente. Vamos dar as mãos e você vai poder, com a minha força, com o meu apoio. Ele me deu toda a direção, abriu as portas. Eu conheci a instituição a fundo, como funcionava. Todo o passo a passo que a gente tinha que fazer para organizar e começar. E aí, em 2003, no dia 19 de setembro de 2003, com o apoio de várias pessoas da sociedade, médicos, amigos, professores, feirantes, donas de casa, pais de pacientes, nós conseguimos organizar um grupo de 40 pessoas. E em 2003, nós fundamos o Instituto do Câncer Infantil. Começamos com uma casa bem pequenininha no bairro do Salgado, emprestada, inclusive, por um dos fundadores. Onde a gente acolhia as famílias que viviam rodando de hospital em hospital, que era essa a realidade na época. Não havia um trabalho específico direcionado para o diagnóstico do Câncer Infantil. Então, a grande maioria desses pacientes que chegavam lá, na capital, já chegavam com a doença em fase tardia. E a grande maioria também acabava abandonando o tratamento pela questão social, pela condição financeira, pela falta da informação. Doutor Luiz, é mais fácil tratar uma criança ou um adulto com câncer? E quem morre mais cedo? Quem tem um diagnóstico tratado sempre mais tardio? A criança ou o adulto? A gente vai responder isso daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente está conversando com o doutor Luiz Henrique Soares, ele que é médico oncologista infantil. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto